Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Pra quem não me conhece, eu sou o Zé e esse é o canal Verdão MVVC. Seja muito bem-vindo. Vamos falar de Palmeiras com clubismo. Vamos resenhar sobre alguns assuntos interessantes, pertinentes aqui no canal. Sobre um repórter, jornalista, não sei, que andou falando algumas coisas que não nos agradou. Então nós vamos replicar aqui. E vamos falar também sobre um nome que está sendo cogitado aí nos Twitters da vida que o Palmeiras está atrás. Acompanhando o Twitter, sem mais delongas, não vou deixar para o final esse assunto, o Dinho é um cara que tem um Twitter bem forte, ele tem alguns envolvimentos dentro do Palmeiras, ele tweetou o seguinte, acabei de receber uma informação de que o Palmeiras está praticamente acertado com um atacante, negócio muito avançado. Nome não revelado. Então fica complicado nós sabermos. Eu vou até entrar aqui nos comentários para a gente analisar. Muita gente está falando que é o Diego Costa, os outros estão falando que é o Tati Castellanos, outros criticando o Galhote sobre a situação. com o Galhote não dá para contratar ninguém, talvez seja jogador da Série B, vamos ver quem vai ser. Outro também, que é um Twitter bem interessante, que eu acompanho muito, é o Trans24, que ele está falando que é o Ademir, esse atacante. Será? Será que já revelou? Será que realmente é o Ademir? E o seguinte, descontentamento de Abel fez diretoria tomar decisão. Irá prosseguir na tentativa por chegada de Tati Castellanos e Eduard Atuesta. Assim que acabar a Recopa, o Palmeiras vai voltar à carga máxima para tentar trazer esses dois reforços. Segundo o Trans24 Horas. Então, eu acredito sim que o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, não gostou muito, não que não gostou, mas vai se mexer para não deixar insatisfeito o nosso técnico Abel. Porque ele é um cara que, acredito, não, ele é um cara muito correto, tem as doutrinas e a disciplina europeia, e a gente sabe que o que foi prometido para o Abel talvez não esteja sendo cumprido. Isso pode ser que incomode ele muito, sim. Então, vamos ver. Outro assunto bacana, bacana para uns ou para outros, não. Caso não seja possível a contratação de um camisa 9, Abel quer o retorno imediato de Borja. Treinador acredita que reforço seria extremamente útil para a posição. Então, vamos esperar aí. Essa hipótese provavelmente vai dividir opiniões aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza. Será? Será que o Abel conversou com a diretoria e vai vir aí, se não vier reforço, vai vir o Borja novamente para o Palmeiras? Não sei. Uma coisa eu sei que o Zé Rafael não jogou bem, eu sei que o Felipe Melo não jogou bem, eu sei que o Abel teve que jogar com dois laterais em alguns momentos da partida. E isso mostra realmente a insatisfação dele em relação a algumas contratações. Porque se não tem jogador na posição, ele vai ter que inventar. E essa invenção pode nos custar um título. Não critiquei, teoricamente, o Abel. Eu acho que o Abel é um excelente técnico, está fazendo um trabalho magnífico no Palmeiras com esse elenco, que nenhum outro técnico conseguiu. Só para deixar claro, estou fechado sim com o Abel. Nós analisamos apenas o jogo de ontem. Ontem ele mesmo declarou que não foi muito bem, então é isso que a gente tentou trazer para você. O Rony ontem, em uma entrevista, ele falou que ele admirou muito a vontade, a determinação dos jogadores dentro de campo e exaltou o próprio Abel também, a equipe de ontem, que enfrentou o nosso adversário com muita maestria em relação à vontade, mas não técnica. A técnica realmente faltou um pouco, faltou um homem gol ali na frente, faltou um meio de campo um pouco mais articulado, talvez tenha faltado colocar um Wesley ali para dar um pouco mais de ligação. E se tivesse um centroavante, nós teríamos jogado, até mesmo em alguns momentos, poderíamos estar jogando com Wesley e Rony numa ponta, infernizando a defesa adversária. É verdade. Eu critiquei em relação à contratação, o Atlético está contratando todo mundo. Eu entendo que eles vão ter consequências muito graves no futuro, mas eu acho que uma peça ou outra o Palmeiras teria a condição de contratar. O Diego Acosta, ele está sendo contratado 18 anos de idade pelo Atlético Mineiro. Foi contratado vários jogadores no São Paulo, foram contratados alguns jogadores no Flamengo, enfim, todos os clubes estão se mobilizando para contratar e eu acho que não deveria ser diferente do Palmeiras. O Palmeiras deveria ir ao mercado o mais rápido possível, até mesmo porque nós temos tempo agora, até para o Abel encaixar o jogador. Existe a situação do jogador se identificar com seus parceiros, companheiros dentro de campo. Existem várias situações ali que fazem com que precise do jogador para ontem. Eu sei que a janela está fechada, eu sei de um monte de que vai abrir janela no meio do ano, mas eu acho que existem recursos para nós contratarmos até mesmo para usar esse momento que o Palmeiras tem agora como uma pré-temporada. Por que não? Tá bom? Esse é um desabafo apenas, sou um torcedor como outro qualquer, eu acredito que nem todo mundo gostou da minha declaração ontem à noite, mas a minha insatisfação foi com o jogo de ontem. Eu não é porque eu estava insatisfeito com o jogo de ontem que eu estou jogando todo o trabalho do Abel fora. Foi ontem. Ontem houve algumas situações que me fizeram pensar, questionar e até se preocupar. Mas o que esse senhor falou aí agora, que vocês vão assistir agora, o tal de Flávio Prado, me preocupa e me digna muito, porque não é para tanto. Até mesmo as palavras que ele usou, a Ácida e o time do Flamengo, não é tão superior ao Palmeiras como ele está falando aí. Na verdade, não é superior em nada ao Palmeiras. Principalmente se o Palmeiras tiver vontade de jogar garra, determinação e suas peças, no momento ali, tendo em disposição ao Abel Ferreira. Então fiquem com a declaração do senhor Flávio e digam para mim também aqui no comentário o que vocês acharam do que ele falou agora. Não era fácil, porque era muito tempo sem jogar o Palmeiras, diferentemente do Defensa e Justiça, que é tudo aquilo que falou o Flávio, é um time interessante. Nenhuma equipe ganha uma sul-americana por acaso. A Marcelo, treinador, o Crespo, veio para o São Paulo, mas voltou o Beca SESC, mudou a história, ajudou a mudar a história do Defensa e Justiça desde o primeiro jogo internacional, que foi aquela eliminação do São Paulo em 2017, ainda com o Rogério no banco, tricolou. Então o Defensa criou mais oportunidades, chegou mais vezes, era muito mais time quando o Palmeiras fez o primeiro gol. Aí o jogo estava mais equilibrado quando empatou e o Palmeiras estava sentindo muito quando fez o gol, belo gol de falta do Scarlett. O goleiro deu uma facilidadinha também. As duas coisas, elas não são excludentes. Agora o que é bom para o Palmeiras, claro, é um ótimo resultado. Hoje era um jogo para ganhar mais do que para jogar bem e para estar esperto para o jogo duríssimo, sim, que é do domingo contra o Flamengo. Todas as atenções voltadas. Se jogar assim contra o Flamengo, vai tomar um coco que... Porque o Flamengo jogou muito, como destacou o Thiago, contra o Madureira. Ah, é só o Madureira. Mas jogou muito. Jogou. Sim, é o Madureira que está vindo. Mas duas coisas. Não é nada. Está vindo no estadual do Rio. E as duas coisas. Mas você pode jogar muito contra o adversário mais frágil. Mas eu achei que o Flamengo o Palmeiras foi muito passivo. O Palmeiras aceitou muito a superioridade tática do Defensa e Justiça. Se ele fizer isso com o Flamengo, não estou dizendo o que vai fazer, mas se fizer, porque o Defensa e Justiça tecnicamente ele é fraco. Taticamente ele é muito bom, mas tecnicamente ele é fraco. O Flamengo não é fraco, tecnicamente. Se o cara dele comprou o Henrique no Gabigol, no Ascaeta, meu Deus do céu. Pelo extrato do Defensa, eles não defendem com justiça. Nossa Senhora. É um ataque bom, ele não defende com justiça. Não, e o jeito que o Flamengo jogou contra o Madureira, você vai falar, ah, mas foi contra o Madureira. Só que o Flamengo teve 73% de posse de bola no jogo inteiro. Não, mas gente, foi contra o Madureira. Sim, mas você vê aí, mas você vê o estilo de jogo de um time, você vê o estilo de jogo de um time mesmo quanto um time menor, quanto um time pequeno. Quantos times aí de São Paulo que você tá vendo tendo vários jogos baba e que não jogam pra caramba? Vários? Jogos baba? Site-me exemplo, irmão. Mas vários, vários. Tem vários times pequenos em São Paulo. Site-me exemplo, irmão. Vários. Agora, você tem que ver o time, a forma como o time tá jogando. Cara, ó, o William Arão joga meio como um líbero. Você vê, ele tá no meio de campo direto, ele é zagueiro. Diego e Gerson jogam de meia praticamente. Aí, Arrascaeta e Agatão Ribeiro. Eu não ia falar que todos jogam de meia, porque você pensou. É, só foi, só tava nada. Eu ia falar assim, mas todos estão jogando de meia. Não, não, não. Exige o meião. É que agora o jogador joga de meia porque eles cortam o meião. Eu faço isso nas peladas de final de ano. Não, não é louco. Você corta o meião e usa o meia. Mas jamais eu sou patrocinadora, Ela já vem cortada. Não, se eu corto a patrocinadora, os caras me cortam. Eles cortam, exatamente. E Arrascaeta e Agatão Ribeiro jogam praticamente de atacante. Mas tudo isso porque é Madureira. Mas eu acho que... Mas eu acho que... Tá bom, se o Palmeira jogar do jeito que ele jogou hoje, ele vai ser tão sufocado quanto... Então pra você, o defensa de justiça se equivale ao Madureira? Não. Só pra entender o que ele tá falando aqui. Mas o Palmeiras não tá jogando mal só com defensa de justiça. Tamo junto. Até mais tarde. Provavelmente a gente volta com o vídeo. Sapeca no like aí, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho